Fala pessoal, beleza? Hoje nós vamos dar sequência aqui a nossa série no qual nós estamos falando e vamos mostrar aqui o processo de fabricação no portão de correr. A gente já postou aqui dois vídeos no qual o primeiro vídeo nós falamos sobre a introdução e definição para quem é essa série e também no segundo nós falamos a respeito de como projetar o produto, mostramos o desenho no computador e nesse vídeo aqui nós também iremos para o computador, porém nós vamos falar aqui um pouquinho antes a respeito da montagem do orçamento. Esse é um vídeo muito técnico, muito específico, que é importantíssimo pessoal, vocês assistirem do início ao fim, para que vocês possam de fato aprender. É um conteúdo gratuito, então tira um tempinho aí, 10, 12, 13 minutos do seu tempo para poder aprender aquilo que a gente está mostrando aqui, certamente vai agregar muito valor aí na sua vida profissional, principalmente para você que é da área de serralheria, tá? Então nesse vídeo aqui, para você que não assistiu um dos vídeos anteriores, estou deixando aqui nesse card aqui em cima o link para vocês acompanharem e depois voltam para assistir eles. Aproveita também a oportunidade para clicar no inscrever. Como eu disse nos vídeos anteriores, se você clicar no inscrever, clicar no sininho da notificação, todo vídeo que a gente postar aqui você recebe no seu celular, inclusive dessa série que a gente está fazendo aqui, para você não perder nenhum desses vídeos. Bom pessoal, então estamos aqui já na tela do computador, nós vamos começar aqui a fazer a montagem da proposta para o cliente. Nós vamos utilizar esse programa aqui, GME, vou clicar com direito, sistema GME, ele vai abrir uma tela de login, tá? E a gente vai logar nele, vou usar aqui, pronto. Então esse é o sistema que eu utilizo aqui no meu computador, tá? Ele está me avisando aqui que existem alguns avisos quanto a receber, quanto a pagar, não é o meu caso nesse momento. Esse sistema é um sistema que foi desenvolvido pela opção Axis. Para vocês puderem ter acesso a esse sistema, utilizar os dias grátis, vocês vão entrar aqui no seu navegador, vocês podem escrever opção Axis e logo vocês vão encontrar aqui, opção Axis. Vocês vão clicar aqui no link Este é o site da empresa, tá? Então tem aqui os telefones para você entrar em contato, o WhatsApp. Então nós vamos, eu utilizo essa solução pronta aqui, soluções prontas. Tem o gestor microempreendedor, sistema imobiliário. Então eu utilizo esse aqui. Então tem outros aqui também, controle de estoque e tal, para sistemas de empresas mecânicas, controle financeiro, gestão de cozinha, tem vários aqui. Então eu vou utilizar esse aqui, clica aqui para saber mais, tá? Então nele você vai conseguir utilizar ele durante, se não me engano, 7 dias, beleza? Na hora de instalar qualquer dúvida, é só entrar em contato com o suporte que eles vão te dar uma orientação aí. Então aqui eu já utilizo uma versão, tá bom? Esse é o sistema que eu utilizo. Eu vou simplesmente aqui, olha, criar uma venda. Então proposta comercial. Aqui eu tenho o sistema que eu utilizo, tá? todos os meus clientes. Eu vou adicionar uma nova proposta. O cliente aqui, vamos supor que eu não tenha ele cadastrado aqui. Então eu posso vir aqui na lupa e adicionar um novo, tá? Mas vamos colocar aqui, vamos adicionar um novo. Vou colocar o nome de cliente aqui como teste. Teste. Eu não vou preencher os outros dados para não demorar. Vou confirmar. Pronto. Salvar e sair. Vou pesquisar ele aqui. Teste. Pronto. Selecionei o cliente, solicitante, tipo de pessoa. Ele é uma pessoa física. A entregar. O vendedor aqui sou eu. Prazo de entrega. 20 dias úteis. Pronto. Nós estamos montando fictício, mas alguns dados aqui vão ficar bem parecidos. Como que é a condição de pagamento? Tem entrada mais 20 dias, tá? Ou 30 dias. Posso mudar aqui. Quando eu coloco aqui a condição de pagamento. Entrada em 30 dias, automaticamente no meu sistema financeiro ele vai gerar duas parcelas. Forma de pagamento. Pode ser dinheiro, PIX. Vou colocar aqui que vai ser dinheiro. O emissor da proposta, porque eu tenho aqui duas empresas. Eu posso trabalhar com duas empresas aqui no meu sistema. Eu tenho duas empresas, tá? Então vou salvar. Deseja cadastrar um novo registro? Sim. Pronto. Automaticamente ele vai gerar uma proposta comercial. Já gerou o número aqui, tá? Eu posso adicionar um produto. Posso adicionar um serviço. E um. Inserir algo avulso, tá? Mas não vai ser o meu caso nesse momento. Nós vamos criar um portão, apesar de eu já ter o produto aqui cadastrado na minha lista de produtos, tá? Então eu já tenho aqui vários produtos, tá bom? Então eu vou criar nessa lista de produtos, ó. Mais descrição. Portão de correr. Portão de correr. 3,88 por 2,15. Com social. Tá? Só que eu vou colocar aqui como teste. Só pra me lembrar depois de apagar isso aqui, tá, pessoal? Porque eu já tenho um item desse jeito aqui no meu sistema. Vamos ver, ó. Fabricante. Na fabricação própria. Grupos. Portões. Vamos lá. Portões. Temos aqui. NMC não precisa. Unidade. Ele é a peça. O custo aqui ainda eu não sei, tá? Então isso aqui eu vou salvar. E agora a gente vai montar o nosso, podemos dizer assim, a lista dos materiais para a gente levantar o custo. Então eu tenho alguns dados aqui. Observações. Eu posso encher de observações aqui. Para esse item que eu estou criando. Materiais de produto. Materiais do produto, na verdade, tá? Eu vou adicionar aqui. Como a gente falou nos outros vídeos anterior. Vou utilizar o metalon 60 por 40, ó. Ele já buscou o metalon 60 por 40, chapa 18. Nós vamos utilizar o metalon 30, 20. Opa, digitei errado ali. 30, 20. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui também barra chata. Barra chata de 3 quartos por 1 oitavo para o batente, tá? Barra chata 3 quartos por 1 oitavo. Deixa eu lembrar aqui. É dobradiça. Isso aqui depois que você cria uma vez, ele já fica ali cadastrado, tá? Então você não precisa ficar cadastrando toda vez. Você pode simplesmente fazer ali somente um ajuste, tá? Então, eu posso colocar aqui, ó. Dobradiça, polida, 3 polegadas e meia. Pronto. Agora, vamos ver aqui. Roldana. Roldana. De 2 polegadas e meia. O parafuso. Posso dar uma... Chega pra cá. Parafuso. Rolamento. Guia. Rolamento guia 44 milímetros. Pronto. Automaticamente, vocês podem ver que aqui está crescendo a quantidade dos itens do material, do produto. Agora, eu vou colocar aqui fechadura. Vamos colocar aqui uma fechadura. Sobrepor. Se não, vou colocar aqui 701 barra 100, que é o código da fechadura que eu utilizo aqui, ó. Então, me apareceu duas opções. Tetra-chave e a comum. Vamos colocar a comum. Minhas 40 já foi pra cá. Vamos colocar aqui, ó. Batente. Para o portão de correr. Vai ser esse aqui, 136. Trilho do portão. Ferro. Redondo. De 5 oitavos. Vamos colocar. Agora, barra chata. De 6 por 1 oitavo para o trilho do portão. Tá. Pronto. 78. O código. Vamos lembrar de mais coisas aqui. Lambri. Que é o principal. Lambri. Ondulado. Sob medida. Chapa 20. Pronto. 7. 6. Tá. Agora, eu vou colocar aqui os insumos. Os consumíveis que fazem parte da proposta. Eu coloco tudo junto aqui. Então, vai lá. Tinta. Zarcão. Agora, você precisa ter uma boa noção, tá? Zarcão. Eu incluí. Vamos colocar aqui. O thinner. Aqui, eu coloco energia, tá, pessoal? Isso aqui é relativo demais. Você pode colocar da forma que você quiser. Então, energia. Vamos colocar aqui. Soldagem. Foi dessa forma que eu separei para lançar esses itens para cada serviço. Para ficar o mais justo possível. Eu não posso pegar aqui o meu... A minha despesa por mês com energia e dividir por igual no serviço, que não vai dar certo. Então, eu achei a melhor opção de dividir por horas, tá? De trabalho. Porque senão, eu faço um serviço muito pequeno. A energia, talvez, fica muito cara para aquele serviço. Então, soldagem. Já coloquei. Agora, eu vou colocar aqui custo fixo, que está incluso aqui água, internet, meu telefone, plano de telefone, entre outros detalhes. Beleza? Vamos ver aqui a nossa lista. Pronto. Vamos começar aqui, metalons 60x40. Deixa eu abrir a calculadora aqui. No vídeo anterior, vocês viram esse desenho aqui desse portão. Portão de correr com social. Moldura metalons 60x40. Vamos voltar no nosso sistema. Vamos colocar a calculadora aqui. Lembrando que... Agora, é a hora da gente calcular isso aqui, tá? O metalons 60x40, nós temos o portão de 3.88 mais altura 2.15. É igual. Então, somando o lado A com o lado B, eu tenho essa medida. Vezes 2, que forma a moldura, 12.06. Agora, eu vou dividir isso aqui por 6, que é a barra. Então, eu vou gastar 2.01, quantidade. 2, aqui, ó. 2.01, metalons 60x40. Automaticamente, já faz a proporção aqui. Metalons 30x20. Eu vou utilizar aqui 2.13. Vai dar 2.01. Os dois metalons em pé, que fica fixo ali na moldura. No nosso portão aqui, ó. Um metalon aqui. Outro aqui. Depois vem os do portão social. Então, vai ser 2.01 vezes 2 é igual. O portão de dentro vai ser praticamente a mesma coisa. É. Por causa de 2 centímetros, eu não vou complicar esse cálculo, não, tá? Então, vamos colocar aqui 2 metros. Então, vai ser 2, 4, mais 4, mais 0.8 mais 0.8, mais 0.8. Que é o metalon de cima e o de baixo. 9.62 dividido por 6. Eu vou ter 1.60. Posso arredondar para 1.61? Posso. Já faz de uma vez, você não perde. 1.61. 1.61 metalon 5030. Essa barra chata aqui, eu praticamente vou usar uma inteira, tá? Então, eu vou deixar 1. Dobradiça para a porta são 3. Roldana, são 2. Rolamento guia, são 2. Fechadura, é 1. Batente, é 1. Fé redondo, nós temos ali, ó, uma diferença agora. Eu vou limpar aqui, 3.88 vezes 2. O trilho é o dobro do portão. 7.76 dividido por 6. 1.29, arredondar para 1.3, tá? Fé redondo, 1.3. Beleza. Barra chata de meia por 1 oitavo. Eu também vou deixar uma, porque ela é mais barata. Isso aqui é para fazer os chumbadores do trilho. Como vocês viram no vídeo 2. Lambrião do lado. Agora eu vou pegar aqui a calculadora. E vamos pegar aqui. 3.88 menos 0.12. Que é o metalônio, 60 de um lado e 60 do outro. 3.76 vezes, se eu tenho 2 metros e 15, se eu tirar aqui, 2 metros e 15, se eu tirar 12, né? Vai dar 2 metros e 3. Então, vezes 2.03 é igual 7.63. Eu vou arredondar aqui para 7.64. Então, o Lambri. Lambri, 7.64. Isso. Agora, o próximo é o... Zarcão. Um portão desse, pessoal, geralmente a gente gasta aí uns 4 litros, em média, para pintar um portão desse. Está bem relativo. Depende do revolver que você está utilizando, o modo de pintura, se a saída ali é 2.4 milímetros ou não. Então, tem tudo isso, tá? Vamos colocar aqui 4 litros. O thinner, eu vou gastar aqui 1.2 litros, tá? De thinner. Não só para dissolver. Na verdade, vai dar mais. É 1.2, tá? Porque eu tenho que lavar o revolver depois. Eu vou calcular o seguinte. Para fazer um portão desse, eu gasto, em média, 2 dias. Só que desses 2 dias, eu não vou gastar energia o tempo todo, tá? Então, eu pego esse tempo de 2 dias e jogo ali, em média, 30% desses 2 dias. Vamos colocar aqui que eu gaste 5 horas, tá? Em todos os processos aqui que gastam energia. Para cortar, para soldar e para pintar, tá bom? Soldar no MIGMAG, eu vou gastar aqui, em média. Isso aqui eu fiz o cálculo por hora também. 7,50 a hora eu soldando, tá? Varia também. Isso aqui é muito relativo. É a melhor forma que eu encontrei. Vocês podem estar utilizando de outra forma. Vamos colocar aqui que eu gasto somado todos os processos para soldar. Vou gastar aqui umas 4 horas com a máquina ligada, tá? Pronto. Custo fixo de hora trabalhada. Nesse meu caso aqui, eu vou gastar 2 dias. Então, 8 mais 8, 16 horas. Beleza? Então, olha só. Ah, tá. Tá faltando um perfil aqui, tá, pessoal? Por isso que é importante a gente estar bem atento aqui, ó. Perfil. Simples. 50 por 25. É para fazer aquele sistema que eu faço nos portões. Chapa 14. É o último da lista aqui. Eu vou gastar aqui 3,88. Porém, eu vou deixar um rabicho ali de 50 centímetros. 4,38. Agora, eu vou dividir por 6. Eu vou ter 0,73 barras. Então, 0,73 barra. O meu portão até agora, o custo dele está sendo 2.075 reais. Aqui eu posso simplesmente adicionar a mão de obra, tá? Olha só. Mão de obra hora. Eu já criei aqui alguns itens, né? Mão de obra para confecção de todo tal. Então, mão de obra hora. Posso calcular dessa forma? Sim. É só você colocar aqui o valor da sua mão de obra hora e pronto. É só você adicionar o item. Mas eu, particularmente, no sistema, eu uso de outra forma. Eu venho aqui em dados e jogo a porcentagem em cima do portão. Vamos dar exemplo que eu não vou falar aqui quanto que eu jogo, tá, pessoal? Porque é meio que complicado. Tem alguns serraleiros aqui da minha cidade que me acompanham. Então, eu acabo dificultando aqui a negociação com os meus clientes. Então, dessa forma, vamos colocar aqui que fosse fictício, tá? 100%. Fator de lucro. Então, meu portão, ele sairia 4151. Eu vou salvar, tá? Salvar esse registro. Vamos copiar aqui essa descrição. E vamos sair. Então, eu criei aqui um produto, tá? Eu vou vir aqui na lista dos produtos agora e vou colar. Automaticamente, eu já tenho ele. Eu posso adicionar ele lá, tá vendo? Ele já apareceu. Só esse produto que eu vou ter. Aqui eu posso colocar algumas observações que é importante agora. Olha só. Ali eu já coloquei o prazo de entrega. Vamos colocar aqui validade do orçamento. Três dias. Porque os materiais oscilam demais. Está oscilando muito, tá? Estou escrevendo muito rápido aqui para o vídeo ficar menor, mas a gente acaba esquecendo ali. Então, vai portão. Posso colocar aqui frete incluso ou eu posso discriminar lá um valor de frete nos itens lá da proposta, tá? Vou colocar aqui pintado de zarcão. Instalação feita pelo pedreiro do cliente, tá? Alguma coisa desse tipo. Então, aqui você coloca tudo o que você quiser colocar. Forma de pagamento. Vamos supor que você coloque 50% de entrada e restante no término. Pronto. Alguma coisa do tipo. Então, aqui você vai encher a linguiça aqui o tanto que você quiser, tá? Para a gente não perder tempo. Mas, aqui você colocaria tudo isso aqui na sua proposta, conforme eu disse, tá bom? Feito isso, eu posso anexar aqui. Eu fui lá na casa, desenhei no caderno. Posso vir tirar foto, salvar no computador e anexar aqui, ó. Então, é só vincular aqui essa imagem, mas não vai ser o meu caso aqui para vocês verem, tá bom? Feito isso, está tudo resolvido. Feito isso, vamos gerar aqui a proposta ou imprimir. Vamos gerar ela aqui para vocês verem como que vai ficar. Automaticamente, agora saindo, já sai até com o nome do cliente, tá? Olha só. Já abriu automaticamente aqui, ó. Cliente teste. Se fosse o nome aqui, apareceu. Pronto. Eu vou clicar nela. Vai abrir aqui o meu gerenciador de PDF. Às vezes demora um pouquinho porque eu estou carregando aqui a cópia da tela, então pesa muito. Então, está aqui toda a proposta, tal, né? O meu orçamento, a validade, data da proposta, prazo de entrega, aos cuidados de quem. Eu não coloquei, mas eu poderia colocar a fonte de pagamento. Aqui o item. Os produtos, se tiver serviço, avul se aparecer aqui. Aqui você coloca a observação que você quiser, tal. Aí pronto. Feito isso, está aqui resolvido, né? A nossa criação do nosso orçamento. O cliente, vamos supor que o cliente, ele tenha autorizado, né? Então, eu estou aqui. Beleza. Passa aí para o cliente, o cliente autorizou. Eu simplesmente venho aqui, clico em aprovar. Quando eu clico em aprovar, automaticamente ele passa a ser pedido e não mais uma proposta comercial. Ele vai para essa aba aqui de pedidos aprovados e automaticamente já abre aqui outras abas, tá? Desse bloco aqui com os relatórios aqui, não relatório na verdade, mas as receitas e as despesas. Então, essa é a montagem do orçamento para enviar para o cliente. Espero que vocês tenham gostado disso. Então, se vocês tiverem dúvida como conseguir baixar e estar utilizando, se eu não me engano, o prazo é 7 dias para você estar utilizando. Depois, você pode estar adquirindo o gestor microempreendedor da opção Axis, que eu já utilizo há muito tempo. E estou muito satisfeito, tá, pessoal? Então, aqui fala muitos detalhes sobre isso. Então, tem aqui, olha só, o valor, R$799, você só paga essa vez. Esse sistema, pessoal, ele é muito barato e não tem mensalidade, tá bom? Mas para vocês que assistiram esse vídeo aqui, são seguidores do nosso canal, eu vou conversar com o pessoal lá, tá? E dando tudo certo, vocês, na hora de efetuar aqui a compra, vocês podem clicar em comprar. Vamos ver o que vai aparecer aqui. Vocês vão colocar um cupom de desconto, tá, pessoal? Então, é isso, pessoal. Conforme vocês viram, dentro desse sistema aqui, eu já gelo automaticamente aqui um PDF com a proposta de orçamento. É só mandar para o cliente e ir fechando, é bola para frente e todo dia a gente vai vivendo nesse fluxo. Se você gostou desse vídeo aqui, em cada detalhe que a gente falou, de alguma forma, agregou valor na sua vida, aproveita para curtir aqui o nosso vídeo, ó. Isso aqui é muito importante para nós. Se possível, também compartilhe com seus amigos aí na rede social, aqueles amigos que são serraleiros, os parentes, tá bom? Para fortalecer aqui o nosso canal. É isso, então. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Até mais e obrigado. Tchau, tchau.